Música Olá, ajuda financeira para os estudantes cursarem o ensino superior. O Fundo de Financiamento Estudantil, conhecido como FIES, superou no ano passado a marca de 368 mil contratos firmados, o que representa um aumento de 140% em comparação ao ano de 2011. Como o programa funciona? Quem pode participar? O FIES é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio vamos conversar com Antônio Correia Neto, diretor de Fundos e Benefícios do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui para divulgar o financiamento estudantil. Bem, no ano passado foram 215 mil contratos a mais, que em 2011 é que se deve o aumento da procura pelo FIES. Olha, se deve a vários fatores. O principal deles é a condição do financiamento. São juros bastante atrativos, correspondente a 3,4% ao ano, com um ano e meio de carência, carência para começar a pagar após terminado o curso e mais 3 vezes o período que ele passa na condição de financiado, mais 12 meses para amortizar esse financiamento. Quer dizer, com o mercado competitivo, hoje em dia quem tem curso superior, as portas se abrem com mais facilidade. Com certeza. Isso está comprovado que aquela pessoa que possui um curso superior, se coloca com mais facilidade no mercado de trabalho e tem uma remuneração diferenciada em relação aos demais. E quais são os cursos mais procurados pelo FIES? Olha, os mais financiados de 2010 para cá é direito, o curso de direito, administração, enfermagem, algumas modalidades de engenharias, que são os mais financiados, os mais procurados. Houve um aumento maior pela procura do FIES? Olha, nós temos o maior número de contratos formalizados no estado da Bahia, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná. Não temos ainda nenhum estudo com relação ao número de universidades e faculdades existentes nesses estados, mas, em números absolutos, são os que mais contrataram o financiamento do FIES. Por que o FNDE passou a ser o agente operador do FIES? Por que foi necessário fazer essa mudança? Olha, foi necessário... O FNDE é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação. E a necessidade de transferir essa atividade de agente operador para o FNDE decorreu da necessidade do Ministério e ter uma maior ingerência sobre o programa, como de fato ocorreu em 2010 com as alterações com relação às condições de financiamento, envolvendo juros, prazo de amortização e de carência também. Então, com essa mudança, ficou melhor para o estudante? Ficou mais fácil o acesso dele ao FIES? Com certeza. Antes, os juros eram em torno de 6,5% a 9%, o período de amortização era duas vezes e uma vez e meia, aquele período que ele passava na condição de estudante, de estudante financiado, e também o período de carência que era de apenas seis meses. Então, quer dizer, teve uma mudança bastante significativa aí nas regras do financiamento a partir de 2010, que foi quando a FNDE assumiu essa condição de agente operador do fundo. Esse pedido de financiamento pode ser feito em qualquer época do ano? Em qualquer época do ano. De janeiro a junho, em qualquer período, ele pode solicitar o financiamento para o primeiro semestre letivo e de julho a dezembro também, em qualquer mês, ele pode solicitar o financiamento para o segundo semestre letivo. Antes, inclusive, tinha o processo seletivo, onde o estudante tinha aquele momento certo de fazer a solicitação e hoje não, durante todo o ano, ele pode entrar de uma maneira bastante simples no site do FNDE na internet e fazer a inscrição dele ao financiamento. Se por um acaso ele começa a pagar mensalidade e no meio do semestre ele tem acesso ao FIES, ele tem essa mensalidade já paga ressarcida? Com certeza. Independentemente do mês do semestre em que ele faz a solicitação do financiamento, o financiamento é concedido para todo o semestre. Então, portanto, se ele pediu no meio do semestre e já havia pago as parcelas de janeiro, fevereiro e março, após ele assinar o contrato com o FIES e haver o repasse dos recursos para a instituição de ensino, ele pode entrar com o pedido de ressarcimento desses valores. Quem é que pode participar? Qualquer estudante pode? Qualquer estudante, desde que possua uma renda mensal bruta familiar de até 20 salários mínimos e que o comprometimento da renda per capita do estudante com relação ao valor da parcela da mensalidade escolar seja superior a 20%. Não precisa ser da escola pública? Não tem essa restrição? A exigência que tem é de ele ter feito, ter participado do Enem. Então, o Enem é um pré-requisito? Isso, é um pré-requisito, a questão da renda familiar e a questão da renda per capita. Fora isso, então, qualquer estudante pode participar? É, qualquer estudante pode participar, desde que esteja matriculado em um curso não gratuito ofertado por uma instituição de ensino aderente ao FIES e cujo curso ele tenha uma avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Como é que tem sido a adesão das universidades, das faculdades particulares em relação ao FIES? Olha, as condições do FIES, além de serem bastante vantajosas para os estudantes, também são bastante atrativas para as instituições. Hoje, nós estamos com mais de mil entidades mantenedoras de instituição de ensino aderentes ao FIES, que mantém 2.407 instituições de ensino que ofertam cursos para financiamento no âmbito do FIES. O senhor acredita que com a presença do FNDF ficou menos burocrático para os estudantes e também para as instituições de ensino superior? Com certeza, foi bastante simplificado o processo de adesão das entidades mantenedoras ao FIES, né? Isso, elas conseguem fazer essa adesão de forma totalmente eletrônica, né? Com assinatura digital, inclusive. Para o estudante, também ficou bastante facilitado com a retirada desse processo seletivo, né? Também para as instituições de ensino. Assim, os repasses se tornaram mais ágeis, foi aumentado o número de recompras, ou seja, tanto para o estudante quanto para a instituição de ensino, as condições ficaram muito boas. E a vaga para todo mundo? Assim, até o momento não tivemos nenhuma restrição, né? Os orçamentos aprovados anualmente de 2010 para cá, as metas definidas pelos ministérios em termos de contratos a serem formalizados, né? Foram todas cumpridas sem nenhuma restrição. Bom, para o estudante, a vantagem é ele ter um poder financiar a juros mais baixos e poder pagar depois do curso. E para as universidades que aderem ao FIES, qual é a vantagem? O que que atrai as universidades a participar desse programa? Olha, atrai na medida em que reduz a inadimplência no âmbito das instituições de ensino, porque ela tem aquele pagamento garantido pelo Ministério que efetiva esses repasses mensalmente. Também elas podem participar, porque hoje elas são remuneradas com o título da dívida pública, que são os certificados financeiros do Tesouro Nacional. Esses certificados destinam exclusivamente a pagamento de tributos, né? E pagos esses tributos, aquela parcela excedente, eles podem revender esses títulos para o Ministério, né? E isso ocorre, segundo garantia legal, no mínimo quatro vezes por ano. E a gente tem feito esse processo todo mês. Então, assim, essa questão de ter garantido esse pagamento, de aumentar o número de matrículas, tem sido, assim, bastante interessante para as instituições que desejam aumentar esse quantitativo. Inclusive, tem tido efeitos bastante significativos das instituições que negociam ações na Bolsa, tem tido uma valorização muito grande. Então, assim, tem sido bastante importante para as instituições, né? Os relatos que a gente tem, os estudos que a gente tem feito, tem revelado que tem sido bastante positivo. Bom, o senhor disse que a Bahia, né? Um dos estados onde o aumento da procura foi grande aí por parte dos alunos e por parte das universidades, né? Alguma região aí com um número de adesão maior? Também, assim, em São Paulo tem um grande número, né, de instituições aderentes ao fundo, né? Mas em função da quantidade de instituições que tem naquele estado. Nós não temos ainda nenhum estudo que diferencie essa, por região, as adesões ao fundo. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do papel social do FIES, né? Porque, afinal de contas, é uma forma de dar oportunidade de estudo a quem não tem. E a gente sabe que o estudo hoje é tudo, né? Para você conseguir uma vaga no mercado de trabalho, enfim, para você crescer e progredir. É, verdade. O FIES é ao lado do ProUni, né? Que é um programa de bolsa do Ministério da Educação e do próprio programa ReUni, que destina à reestruturação das universidades federais. São as principais estratégias, né, do Ministério para atingir a meta de 10 milhões, né, de estudantes matriculados no ensino superior nessa década, né? Então, em 2010, paralelamente ao FIES, foi criado o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, né? Que é um fundo que é destinado a estudante a garantir as operações de crédito de estudantes que têm renda per capita de até 1,5 salário mínimo, para estudantes de licenciatura e para bolsistas ProUni também, né? E o FIES, junto com esse fundo, se tornou um dos principais políticas, né, do governo federal, de democratização do acesso ao ensino superior de estudantes de baixa renda, né? Hoje, de 2010 para cá, nós já formalizamos mais de 676 mil contratos e desses financiamentos, 81% desses financiamentos são de estudantes que têm renda de até 1,5 salário mínimo. Então, assim, realmente o fundo tem desempenhado um papel social muito grande nesse processo de democratização do acesso ao ensino superior. É preciso ter um fiador para participar do FIES? É, assim, para estudantes que têm renda de até 1,5 salário mínimo per capita, ele pode fazer uso do fundo, né, do fundo garantidor, que substitui o fiador convencional e o fiador solidário. E, no caso de não bolsista ProUni, ele precisa de apresentar um fiador com renda de até duas vezes o valor da mensalidade do financiamento. E também pode fazer uso da fiança solidária, né, que é uma fiança formada por grupo de 3 a 5 estudantes que se garantem entre si, né, que cada um presta garantia ao outro para obter o financiamento. Eles precisam estar matriculados numa mesma instituição de ensino e comparecer na agência financeira, na agência bancária para contratar o financiamento conjuntamente, né, porque os contratos são assinados em um mesmo momento e se tratando de uma fiança solidária. Agora é possível, né, trabalhar na rede pública, seja de saúde ou de ensino, em troca da quitação das parcelas? Com certeza. O estudante, né, matriculado em curso de licenciatura após formado e o médico também, eles têm direito a pagar o financiamento com o trabalho, né, ou no caso do professor, ele tem que estar prestando serviço na rede pública, né, de ensino e o médico nos programas do Ministério da Saúde, né, e no momento da amortização, né, comprovado aquele trabalho, o exercício daquela atividade, né, ele tem as parcelas devidas suspensas, né, e dependendo do tempo que ele passa exercendo essa atividade, ele tem um desconto no financiamento. Podendo se trabalhar durante 100 meses, ele tem 100% de desconto daquele financiamento que foi obtido. Bom, agora então, passo a passo, né, para quem está interessado, né, em pedir o financiamento do FIES, o que tem que fazer, como é que tem que se inscrever? É acessar a página do FNDE na internet em www.fnd.gov.br E, num primeiro momento, conhecer as condições do financiamento, saber das regras para acessar o financiamento e, a partir daí, obter uma senha do sistema informatizado do FIES, preencher as informações solicitadas lá no site. Inclusive, nesse momento, ele já define o curso, né, que ele quer financiar, já informa o valor da semestralidade daquele curso. No caso daquele estudante que não tem direito ao FGDUC, ele já tem a oportunidade de informar os fiadores, a renda dos fiadores e, cumprido esses passos, confirma a inscrição. Confirmada a inscrição, o estudante tem até 10 dias para comparecer à instituição de ensino, para validar aquelas informações, né, e imprimir o documento de regularidade de inscrição. Impresso esse documento de regularidade de inscrição, após comprovado a documentação que é exigida, como, por exemplo, a comprovação da renda, os documentos de identificação, a composição do grupo familiar, e ele tem mais 10 dias para comparecer ao banco e contratar esse financiamento, né. Assim, o estudante que já reúne todas as condições de contratação, que já esteja com toda a documentação em mãos, ele consegue contratar o FIES entre a inscrição, entre a validação na instituição de ensino e assinatura do contrato, em 5 dias ele consegue fechar essa operação. Então, assim, é bastante desburocratizado esse processo, né, não passa por processo seletivo, né. Tá certo, então, muito obrigada pelas explicações e até uma próxima oportunidade. A gente é que agradece, muito obrigado. Obrigada. Bem, outras informações na página do FNDE. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto